E hoje um vídeo com os perfumes contratipos favoritos no mês de outubro de 2024. Vem comigo! Olá, pessoal do canal Júnior Barreiros! Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. Um vídeo com cinco perfumes contratipos, aqueles perfumes baratinhos, inspirados em importados muito caros, que eu mais gostei de utilizar no mês de outubro, tá bom? Se liga na lista aí e não deixa de se inscrever. Quem gosta de perfumaria tem que se inscrever no canal JB. Se inscreve, deixa o like e clica no sininho pra receber as notificações. Primeiro da lista, Lyon Tera Cosméticos. Pra quem gosta de perfume sexy masculino, tem que conhecer esse daqui. Muito parecido com o Leighton Parfums de Marli, que é um perfume de nicho de uns R$2.500,00 aqui, bem mais baratinho, no frasco de 50ml. Tem cupom de desconto lá no site, vou deixar aqui na descrição. E é um perfume que vai trazer lavanda, com maçã, com um acorde mais amadeirado de fundo, levemente smoke, tem a baunilha presente, tem esse lado do cardamomo presente. É uma bela fragrância, cara, bem sedutora. É um amadeirado levemente adocicado. Tem um pouquinho de doçura, mas é bem controlado. Não é um perfume doce extremo. Ele é mais pra amadeirado e fica bem masculino. Muito sedutor, fixa e projeta pra caramba. Próximo, esse daqui. Erol Parfum, inspirado no Creed Erolfa. Perfume pouco comentado da Creed, mas que eu gosto bastante. O Creed Erolfa, ele não ganha tanta hype, porque é um perfume de baixo desempenho. Ele fixa pouco demais. E é aí que esse daqui leva vantagem. Ele fixa mais que o perfume de nicho, cara, de R$2.000,00 e poucos reais. O Erolfa vai trazer um mix de algumas especiarias com âmbar cinzento ali na evolução, na base. Aquela característica da casa Creed. Tá muito bem replicado aqui, com notas amadeiradas. Uma leve doçurinha também, alguns acordes mais picantes. E um leve toque esfumado, uma coisa levemente defumadinha. Fica muito bom, perfume masculino, muito chique, muito requintado. É muito sofisticado. E, pô, pagando, sei lá, umas 10 vezes menos, 15 vezes menos, você tem um perfume que lembra bastante o cheiro do Erolfa, fixando mais. Pelo menos umas 7 horas na pele, tá? Tá presente no site da Parfum e vale muito a pena. Próximo da lista, essa é uma versão que eu ainda não tinha comentado aqui no canal. Todo mundo fala do Creed Aventus. Todas as empresas nacionais têm um Creed Aventus pra chamar de seu. E eu acabei deixando de lado o Aventador de Maison Viegas, que é muito parecido com o Creed Aventus, cara. Mas é muito parecido. Uma fragrância que vai trazer aquele lado do abacaxi, da maçã, da groselha negra, com alguns acordes mais esfumados ali de evolução, né? Aquela coisa meio musgosa, com patchouli, vidoeiro. É muito bem feito, cara. Muito parecido, muito bem feito, fixa pra caramba, mais de 8 horas na pele. E ele traz uma sensação muito aromática pro uso no dia a dia. Ele não tem aquele peso esfumado, muito intenso, como muitos perfumes que lembram o Creed Aventus acabam trazendo. Ele traz esse acorde mais aromático, mais frutado. É muito bom de usar. E você vai ser elogiado. Putz, pensa num perfume que agrada com facilidade. Presente no site da Maison Viegas. Segundo, Chequená. Gente, isso daqui é uma bomba atômica da Nuancielo. É muito forte, é muito poderoso. É muito, muito parecido com o perfume de Nietzsche Parfums, o Wood for Gritiness. Mas ele substitui Wood for Gritiness, Wood for Glory de Latafa. Substitui perfumes árabes no geral, porque ele tem um lado extremamente poderoso nessa junção do açafrão, mais quente, mais picante, adocicado, com madeiras, com muitas especiarias. Que, cara, parece muito com todos esses perfumes que são mais caros do que ele. E vai te entregar mais de 10 horas de fixação, projeção intensa, umas 2 horas e meia, 3 horas. É muito poderoso, só que não é perfume para o uso no cotidiano. Cuidado, em dias muito quentes ele vai desandar na sua pele. É melhor para balada, para chamar atenção, mas na ocasião certa, com clima mais ameno, à noite, só vai dar você. Isso aqui é muito poderoso. E o último da lista, na verdade o primeiro colocado, Fire Snake In The Box Perfumes. Uma das coisas mais maravilhosas lançadas esse ano, entre os perfumes contratipos. Que nota de manga a gente tem aqui, cara. É uma manga meio de vez, né? Meio com a casca verde, com alguns acordes amadeirados, algumas frutas ali, um adocicado muito gostoso, levemente ambarado. E é clone, cara. É clone do perfume de Stephanie Umber Lucas, o perfume God of Fire. Eu amo esse perfume, eu fui um dos primeiros, talvez até o primeiro a falar no Brasil do God of Fire. Comprei esse frasco, me apaixonei e já saí falando, olha galera, vocês precisam ter contratipo desse perfume e tudo mais. E aí vem a In The Box e lança essa joia, que pode ser usado todos os dias com uma assinatura. Que você vai começar a usar e não vai parar. Sabe aquele perfume que vicia? Que você usa uma vez, todo dia quer usar? É isso daqui. Maravilhoso. Presente no site da In The Box. E recomendo todos para vocês, tá? Links na descrição, todos têm cupons de desconto no site. Se quiser utilizar, se não quiser, não tem problema também não. Pode usar aí cupom de desconto de outro. Ou não precisa utilizar, eu não ganho nada quando você usa o cupom de desconto. É benefício para você. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente.